Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, para quem não me conhece eu me chamo Lutomichi, vamos que vamos para mais um autoconhecimento através do tarô aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos sempre, gratidão a todos os inscritos aqui no canal, eu fico muito feliz de ver o canal crescendo e se você ainda não se inscreveu, se inscreva, venha participar conosco dessa jornada incrível de autoconhecimento através do tarô, tá bom? Gratidão a todos que curtem, comentam, compartilham os vídeos, através desses gestos o YouTube entende que o canal merece ser recomendado e ajuda o canal a crescer, então muito obrigada a você aí que além de expressar, né, um carinho que me motiva mais e mais a continuar esse trabalho, você também ajuda muito o canal a crescer, muito obrigada. E hoje nós vamos falar de que? Nós vamos falar de que hoje aqui? Hoje nós vamos falar de tenho dois amores, eu gostei disso, tenho dois amores, eu gostei desse tema, eu tenho dois amores, né, quem é o meu verdadeiro amor? Uma pessoa, né, esse vídeo se destina a você que está aí dividido, dividida entre duas pessoas, então nós vamos ver, né, a sua energia, a energia de um amor, de outro amor e vamos ver aí quem você ama verdadeiramente, tá bom? É isso, então eu trouxe duas opções, a corujinha e o elefantinho, escolher uma das opções, vamos ver aí quais são as energias. Vou dar início aqui à opção número um, né, vamos lá, para quem se conectou com a opção número um, sejam todos muito bem-vindos ao grupo um, vamos ver qual é a sua energia aqui neste momento, qual é a sua energia aqui neste momento, o carro, qual é a energia do amor um, e aí você vai, você vai intencionar assim, ó, fulano amor um, ciclano amor dois, fulano fulana, né, entendeu? Então assim, vou tirar agora a energia do amor um, amor dois, e você já pensa aí antes de eu tirar, tá? Fulano, fulana e outra fulana, outra fulana. Qual que é a energia aí do amor um, seu, a torre? Qual que é a energia pessoal aí do amor dois? O louco, tá bem, você tá bem, a torre e o louco. Vou tirar aqui a sua energia. O quadro é novo, né, gente, eu tô aqui, eu deixo vir, né, eu peguei o tema, eu faço assim, tá? Eu não fico planejando nada não, eu pego o tema, coloco aqui na hora que eu abro as cartas, é que a coisa vem, como é que eu tenho que fazer. Então aqui é a sua energia, a energia do amor um, pula, saltita, tem muita carta aqui, eu não vou aceitar não. A energia do amor número um, da primeira pessoa aí que você está. A energia do amor, da pessoa número dois, né? E agora nós vamos ver aqui, né, o que a pessoa, o que a pessoa um desperta em você, o que a pessoa um desperta em você. O que a pessoa um desperta em você. Pra saber quem ama, né? Pra saber quem ama, então, o que a pessoa um desperta em você, o que a pessoa dois desperta em você. Entendi, entendi. O que você desperta na pessoa um? Eita. O que você desperta na pessoa dois? Acho que é só, né? Então vamos lá, qual que é a sua energia? Nós temos aqui o carro, página de copas, a torre, a imperatriz e a força. Qual que é a sua energia atual nesse momento, tá? O que que eu vejo aqui? Você, você vem passando aí um grande desafio, né, que pode ser essa questão, você vem passando aí um grande desafio nesse momento e pode ser essa questão e mais algumas questões que vem fazendo você lidar com seus próprios demônios, né? Existe aqui uma percepção aí a respeito de segurança, né? Que trava você de ter clareza a respeito dos seus sentimentos. Espiros. 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 Nessa situação aqui não. Qual que é a energia do amor um? A torre da pessoa um, né. A torre cinco de paus, o eremita, página de ouros. Qual que é a energia da pessoa 1 aqui, né? Essa pessoa aí, ela vem... Essa pessoa aí, ela pode estar um pouco mais introspectiva nesse momento, mas é porque ela vem desconstruindo questões aí da própria vida, né? É uma pessoa que tá aí ressignificando a vida, vendo o que de fato foi bom pra ela, o que de fato não foi e o que de fato ela quer daqui pra frente, tá? É uma pessoa que pode aí estar muito focada na vida material nesse momento, na vida financeira, né? Mas é uma pessoa que está em processo de amadurecimento, né? Essa é uma energia bem bacana. Qual que é a energia da pessoa 2 aqui? Qual que é a energia da pessoa 2? Essa pessoa 2 aqui, ela está num desafio aqui também, né? De encontrar uma harmonia. Essa pessoa, ela pode trazer aí atitudes mais inconstantes, né? Atitudes mais, onde a gente fica muito sem entender essa pessoa, né? Por conta aí de decepções que ela passou na vida. E ela traz agora um desafio onde ela pode ter sofrido aí uma grande... Um desafio que te trouxe aí uma grande decepção, né? E isso vem fazendo com que ela perceba a necessidade de resolver a própria vida, sabe? Tipo assim, não, eu tenho que parar com isso, né? Chega de brincadeira, preciso resolver minha vida. É isso que eu estou sentindo aqui dessa pessoa, tá certo? O que você desperta na pessoa 1? O que você desperta na pessoa 1? O mago, 8 de espadas, 8 de ouros. O que você desperta na pessoa 1? Você desperta na pessoa 1, né? 1, 1... Uma sensação assim, é... Essa pessoa 1, ela... Ela quer estar com você, né? Ela sabe que tem muito trabalho a ser feito aí pra que essa relação vá pra frente, né? Então assim, você pode estar já se relacionando, ter um relacionamento certo com essa pessoa ou não. Essa pessoa, ela sabe que há muito trabalho a ser feito aqui nessa relação, entende? Que essa relação traz aí uma grande capacidade de ser a longo prazo, entende? Mas essa pessoa, você também desperta nessa pessoa o medo que ela tem e provavelmente ela pode estar também, né? Olhando pra essa questão aí, amadurecendo, pra ter certeza... Pra ter certeza se ela dá conta de enfrentar isso tudo. Esteja você com ela ou não, tá? Esteja você num relacionamento sério com ela ou não, né? O que você desperta na... Na 2, na pessoa 2. 2 de copas, cavaleiro de copas e 10 de espadas. O que você desperta na pessoa 2? Muito sentimento, né? Você desperta aqui muito sentimento, você desperta o amor no coração dessa pessoa e desperta também o medo aqui de ser traído, traída, né? Essa pessoa tem medo, ó, de ser traído, traída, tá? O que essa pessoa desperta em você? Agora nós vamos ver. Rei de paus, 2 de paus e cavaleiro de ouros. O que você... O criador possibilidades e aceleração. O que essa pessoa desperta em você? Essa pessoa desperta em você, né? Essa pessoa desperta... Eu acho que essa pessoa 1, ela nutre seu ego e traz aí... Vocês têm uma química muito grande, né? E essa pessoa nutre seu ego e traz aí um bem-estar a você muito grande e você vê nela aí a possibilidade de fato também de construir algo a longo prazo, né? E se você já está num relacionamento sério com essa pessoa, você vê aí a possibilidade de se manter nesse relacionamento, entende? O que a pessoa 2 desperta em você? O mago... 10... 10... 10 de paus, repressão, existência, repressão, consciência, as de espadas e 10 de espadas, renascimento. Essa pessoa desperta em você, essa pessoa desperta em você e seus sentimentos reprimidos e faz você ter consciência de quem você é, de que você precisa de fato renascer e tomar posse de quem você é, de que você desperta. Sentimento não ficou claro, né? Quem que você ama? Agora nós vamos ter que perguntar. Quem você ama? A quem você ama aqui? Você ama? Você ama a pessoa 1? Quais são os seus sentimentos pela pessoa 1? Muita coisa, né? Tá confuso, tá confuso aí. Quais são os seus sentimentos pela pessoa 1? Lembrando que são leituras gerais, tá certo? E podem não ressoar com você. Se não ressoar, deixe a energia passar. Se ressoar, leve pro coração, faça a sua transformação. Mas se quiser mesmo ter certeza da sua energia, entre em contato com o meu telefone, que fica aí no descritivo dos vídeos, tá? A partir de 20 reais, você já clareia bem aí a sua situação. O que você sente pela pessoa 2? 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 A força, o mundo, dez de espadas e rainha de ouros. O que você sente pela pessoa 1? Água com alecrim, tem que coisa melhor pra vida. O que você sente pela pessoa 1? O que eu sinto aqui? Você sente pela pessoa 1 uma estrutura, uma segurança, né? Que mexe com essa sua questão aqui, ó. Essa pessoa, eu tenho segurança com essa pessoa. Eu me sinto segura aqui. Eu sinto que eu posso ter uma relação firme com essa pessoa. É isso que você sente, tá? E você sente, né? Que finalizar isso aqui vai ser muito dolorido. Você tem medo, né? De perder aí sua estabilidade por conta se você deixar essa pessoa. E aí é importantíssimo, né? Mais uma vez, que você trabalhe essa sua situação aqui, essa sua energia, pra que você mude a sua perspectiva a respeito de segurança, né? Porque isso pode estar sendo aí um bloqueio na sua vida neste momento, tá? E o que você sente pela pessoa número 2? 10 de copas, a imperatriz, a imperatriz, 8 de paus. Não posso falar mais nada. É preciso falar? Você, de fato, ama, né? A quem você ama, de fato, verdadeiramente, é a segunda pessoa. Por mais inconstante que essa pessoa pareça ser, por mais, né, não confiável, entre aspas, que essa pessoa pareça ser, né? É essa pessoa aqui que você ama, né? Ah, mas aí envolve muitas coisas, né? Como que eu vou deixar? Como que eu vou me enfiar numa relação? Situações vêm na sua vida pra que você resolva a sua energia. Então, antes de tomar qualquer decisão, é importante que você resolva a sua energia pra que você tenha clareza pra tomar uma decisão. Entende? E eu vou dar sequência aqui ao que você sente por essa pessoa. 7 de copas, a estrela, 10 de paus, e 5 de espadas. O que você sente por essa pessoa, né? Você, de fato, ama essa pessoa, tá? Essa pessoa aqui, ó, você entende que ela é a... Você entende que essa pessoa é a pessoa certa pra viver com você, mas você sabe que a pessoa da sua vida é essa. É essa. Tá? É a 2. E você coloca aí, né, Traz aí. Não sei se você tá com essa pessoa, tá em separação com essa pessoa, mas você traz aí, né, é... Essa pessoa, ela traz em você essa possibilidade do desejo realizado, entende na vida amorosa, mas você, muitas vezes, é... todo o seu medo e, como eu falei, desperta aqui todas as suas questões reprimidas e faz com que você trave aí, porque o que o universo quer te mostrar, que é essa energia aqui que você precisa trabalhar. Entende? Muitas vezes, um relacionamento vem assim, vem assim na nossa vida, pra que a gente acorde, desperte, entende? Então, pode ser. E essa pessoa, ela desperta, ela faz você se sentir também, muitas vezes, derrotado, derrotada, porque você não está sendo capaz de tomar uma decisão, né? Mesmo que essa pessoa não saiba que você está entre dois amores, você se sente aí um derrotado, derrotado, porque você não se sente capaz, né? E... E... É muito complicado estar entre duas questões, mas muitas vezes a vida traz isso pra que a gente olhe pra essa energia. Entende? Pra que... A vida traz um ensinamento aqui pra que você entenda que a sua segurança tem que vir de dentro. Entende? Não há ser humano nesse mundo, né? Até pode você viver aí uma ilusão de que essa pessoa me dá segurança, né? Seja material, por exemplo. Essa pessoa me dá segurança material, tudo bem. Mas e aí? Como você vive? Né? Você está feliz? Entende? Qual que é o seu propósito? É você expressar a sua verdade, você está expressando a sua verdade, você está de fato feliz e genuíno aqui, genuína aqui. Então é importante que você olhe pra tudo isso. Por quê? Porque com a consciência, você não nasceu com essa pessoa e com a consciência dessa pessoa, você é capaz de criar a sua própria segurança. O universo quer que você veja isso, né? E não é... Ah, não escolha essa pessoa, escolha essa. Não. O que aparece aqui no jogo é que você ama essa. Mas é o seu poder de escolha pra que você fique bem consigo. Ele vem dessa necessidade de trabalhar a sua confiança em você. A sua segurança em você. Porque a partir do momento que você toma posse disso, você tem clareza pra ver a verdade da situação. Porque muitas vezes nós temos um medo e achamos, né? Que dependemos de alguém pra se manter na vida. Se manter, seja financeiramente, seja emocionalmente, né? Seja de alguma forma. E isso impede que a gente veja a realidade, entende? Porque a realidade é que a gente não precisa de ninguém. A gente tem que aprender a estar bem conosco pra que a gente possa ter clareza da situação. Entende? Pra que a gente possa tirar esses filtros que o medo, que a insegurança, né? Que sentimentos reprimidos trazem pra que a gente veja a verdade da situação. Entende? Então é isso. Aqui tá favorável, né? Que você aí, de fato, sente tem sentimento verdadeiro pela segunda opção. Mas, né? Claro, livre-arbítrio tá aí. O aprendizado também está aí. O desafio está na sua frente pra que você se aprimore, né? Que esse é o objetivo da sua vida. Você se aprimorar sempre. Entende? Se intencionar um suporte dentro de contato com o meu telefone que fica aí no descritivo dos vídeos. Um beijo no coração, um excelente dia e até a próxima. Vamos lá ver agora. Grupo 2. Grupo 2. Sejam todos muito bem-vindos no grupo 2. Qual é a sua energia? O mundo. Qual é a energia do amor 1, tá? Grupo 2. Escolha aí. Amor 1, a pessoa 1, a pessoa 2 pra que você leia depois as energias, tá? Vou rodar aí nisso. Pessoa 1 na sua vida. Qual é a energia dessa pessoa 1? O enamorado. Qual que é a energia da pessoa 2? Duas cartas aqui. O mago e a lua. Vamos aqui clarear. Os cachorros estão todos latindo lá fora. Não sei por que o meu não chegou até agora. A tua mãe tá aqui ousada. Corta aí, viu? Não precisa latir, não. Só corta aí quietinha. Ela geme. Já viu o cachorro aqui geme? É. Você conversa com ela, faz assim. Parece boi. De vez em quando eu chamo ela de boi. Fica muginha. Olha lá. Fica muginho. Filomena. Deixa eu te mostrar a filomena. Ela tá bem ali, ó. Olha ali, ó. Tá vendo? Aqui no gatinho. Aqui, ó. Olha que filomena. Ela é tímida. Ela é tímida. Vamos lá ver a energia. Sua energia atual nesse momento. O mundo a sacerdotiza. O mundo a sacerdotiza. Seis. De ouros. Rei de copas. Qual que é a energia da pessoa? Um. Cinco de espadas. Três de paus. O carro. O pessoal não tá meio desorientado, né? Qual que é a energia da pessoa? Dois. Rei de ouros. Deixa, deixa, deixa. Deixa o peito. 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 Rei de ouros, rei. Ah, tá. Entendi. Bom, gente. Eu fiz uma leitura sobre Triângulo Amoroso. Que eu acho que foi semana passada. O completão. Que a pessoa tinha... Estava tendo aí um despertar. Eu acho que eu acho que essa leitura se encaixa aqui nessa situação. O que você... O que você desperta na pessoa 1? Vamos lá ver. Eu vou deixar o card aí dessa leitura. Completando o triângulo. Eu acho que foi esse. Você já deve ter visto, né? Mas eu vou deixar mesmo assim. Que às vezes uma mensagem complementa a outra aí, né? O que você desperta na pessoa 1? O que você desperta na pessoa 1? Ui! O que você desperta na pessoa 2? O que a pessoa 1 desperta em você? Eu não sei embaralhar a carta assim, tá? Eu gostaria de saber, mas... Tietchan não sabe. Tietchan não sabe. O que você... O que a pessoa 1 desperta em você? Deixa, deixa, deixa eu dizer... 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 Olha que engraçado, né, menina? A... O que essa pessoa desperta em você? Essa carta aqui saiu no mesmo lugar da opção 1. Às vezes pode ser que haja alguma mensagem pra você na opção 1. O que é a pessoa 2 desperta em você? Minha cabeça tá doendo aqui. O que é a pessoa 2 desperta em você? Eita, Lenê! Tá, Lenê! Desperta tudo, né? Ela desperta tudo. Ó, lá vem. A da vassoura. Agora é o homem da vassoura. A gente é obrigada pra essas situações na vida, né? Eu não sei porquê, mas tá bom. Então, vou fazer. Olha lá. Eu apertei pausa, né? Que ninguém é obrigado a ficar escutando. É a vassoura, é a vassoura. A vassoura. É. Então, vamos lá. Qual que é a sua energia? A sua. O mundo. A sacerdotisa. Seis de ouros. E rei de copas. Ninguém é obrigado a ficar escutando a vassoura. Ah, não sei eu mesma, né? Porque eu moro aqui e eu não sou obrigada. Qual que é a sua energia aqui? Você tá passando aí um amadurecimento a respeito dos próprios sentimentos, né? Você vem passando aí um aprendizado onde há uma necessidade de entender aí os próprios sentimentos, né? Resgatando aí, principalmente, limpando questões do inconsciente. Trazendo aí algumas coisas a respeito das trocas nas relações, entende? Então, é importante você perceber que tudo aquilo que você sente que não tem do outro, muito provavelmente, ou você não dá pra você, ou você também não tá dando pro outro, né? Existe aqui uma necessidade de olhar as duas partes, né? Beber água. Então, existe aqui um aprendizado muito grande a respeito dos próprios sentimentos, né? Existe aqui uma energia também de uma finalização... De uma finalização de um ciclo a partir do momento que você compreende os próprios sentimentos, né? E traz aí essa... E não tem medo de interagir nas relações, entende? E traz aí essa troca genuína, né? Então, existe aqui... Essa energia tá muito propícia pra que você elabore os seus sentimentos, né? Pra que você cure os seus sentimentos, tá bom? E pra algumas pessoas aqui, pode ser que haja aí uma questão desde a infância, né? Uma dificuldade de troca nas relações, aí por uma questão de... Por uma questão energética aí do útero da mãe, alguma coisa assim do tipo, né? Quando você tava lá no útero, não sei se a sua mãe sentiu medo, né? Se sua mãe ficou aí com medo de te perder ou com medo de te aceitar. Existe aí uma energia que é importante que você faça ativações, né? Nesse sentido, pra libertar essa energia, porque essa energia tá propícia a ser finalizada, entende? Então, é... Faça aí ativações pra libertar essa energia. Qual que é a energia aqui da primeira pessoa? O enamorado. Essa pessoa tá passando um grande desafio na vida, né? Pra aprimorar nela aqui o poder de decisão. Essa pessoa tem medo de lidar com perdas, tem dificuldade de aceitar as perdas. E essa pessoa aqui, ela tem uma dificuldade de tomar decisão, de tomar atitude na vida, né? Pra tomar as rédeas da própria vida, tô medo, porque ela tem medo de perder essa pessoa. Ela tem dificuldade de lidar com frustração, com perda, tá? Qual que é a energia aqui da segunda pessoa? O mal e a lua. Essa pessoa aqui, essa, dois. Essa pessoa tá passando um despertar, tá? Essa pessoa tá passando um despertar espiritual e assim, minha cabeça tá doendo e eu sei que é dessa energia. O mago, a lua, rei de ouros, rei de espadas e dez de copas. Essa pessoa tá passando aqui um processo de despertar espiritual. Pode ser que ela esteja aí passando algumas situações confusas na vida, né? Mas ela também vem tomando rédea da própria vida. Essa pessoa aqui, ela está de fato amadurecendo e ela está entendendo como a vida funciona e trazendo aí, de fato, o bem-estar próprio, a autoconfiança, entende? Essa pessoa aqui, ela tá num processo de despertar. O processo de despertar, né? Eu não gosto de falar assim, não. Ela tá num processo de amadurecimento, entende? Ela está expandindo a energia, tanto aí dos sentimentos, aprimorando, amadurecendo os sentimentos, como também aprendendo a lidar com essa parte aí, psíquica, né? Intuição, clarividência, claraudiência. Essa pessoa aqui, ela pode estar com insônia, ela pode estar aí com diversas questões, tá? Depois vocês me contem aqui no comentário, se vocês têm interesse, que eu posso fazer um vídeo, né? A respeito aí de como funciona mais ou menos, como pelo menos funcionou pra mim, como eu tenho visto nas pessoas, essa questão aí do amadurecimento, né? Quando muitas vezes a gente passa uma ascensão de energia, essa troca de energia traz aí várias questões e se vocês tiverem interesse, eu posso fazer depois um vídeo sobre isso, tá bom? Não me contem aí nos comentários. Mas enfim, essa pessoa 2, ela tá passando... Ela tá passando um grande momento, né? Pode ser que essa pessoa esteja aí em circunstâncias confusas, pode ser que ela esteja... Até pode ser que esteja tudo bem na vida dela, mas ela tá num misto por conta dessa troca aí de energia, né? Desse amadurecimento, porque às vezes a gente deixa de ser uma coisa e passa a ser outra, porque a gente muda toda a vida, graças a Deus, e essa troca, né? Quando a gente descobre de fato a nossa essência aí, a gente tende a ficar oscilando, né? O que você desperta na pessoa 1? A pessoa não engole, não emenda um assunto no outro. O que você desperta na pessoa 1? A sacerdotisa, 2 de ouros e 9 de espadas. Você desperta na pessoa 1 desconfiança. Você desperta na pessoa 1 ansiedade, desconfiança, né? Você desperta aí desconfiança. Não tem outra palavra. Se a pessoa desconfia de você e sofre por isso, tá? Você desperta desconfiança e pode ser, né? Você desperta na verdade a insegurança dela, porque essa pessoa tem medo de lidar com perdas aqui. Então assim, você desperta nela essa coisa aqui, né? E talvez coisas não ditas aí, essa pessoa sofre porque ela tem uma insegurança, né? Ela não sabe o que de fato tá acontecendo com vocês, né? O que você desperta na pessoa 2? Rainha de espadas, 3 de copas e rei de espadas. O que você desperta nessa pessoa? Essa pessoa tem plena clareza de que você é o par ideal dela, né? Rei e rainha de espadas aqui, ó. Essa pessoa tem plena clareza de que você é o par ideal dela, tá certo? Você desperta uma alegria genuína nessa pessoa. Você desperta também muita clareza a essa pessoa. Eu acho que essa pessoa, essa pessoa aqui, ela aprende coisas com você. Essa pessoa, né? E você pode despertar também, né? Ou essa pessoa sabe que você tem outra pessoa, né? E essa pessoa traz aí essa clareza de que apesar de tudo que você desperta nela, né? Dessa sensação de você ser a pessoa ideal, né? Um encaixe perfeito aqui. E essa pessoa também sabe, né? Da situação. Você desperta a clareza. Tipo assim, preciso estar aqui firme e forte porque eu sei que essa pessoa tem outra pessoa. Ah, mas aí eu escolhi o número dois. Essa pessoa que é minha oficial. Essa daqui, né? Então assim, essa pessoa pode saber que você tem outra pessoa. Entende? O que essa pessoa é um monte esperto em você? Nove de ouros. Dois de paus, rei de espadas e o julgamento. O que essa pessoa desperta em você? Momento da colheita, possibilidades, controle, além da ilusão. O que essa pessoa desperta em você? Essa pessoa que desperta em você... Essa pessoa desperta em você, né? Uma sensação, uma clareza aí. Tipo assim, eu acho que... Você pensa assim, com essa pessoa aqui, eu acho que é mais tranquilo eu realizar os meus desejos. Entende? Tipo assim, eu realizar um relacionamento sério. Você sente aqui uma concretização, né? E você sente admiração. Essa pessoa desperta em você a admiração. Ela desperta em você essa coisa de que... Ai, aqui sim eu consigo concretizar, né? Essa questão do relacionamento. Essa pessoa é a possibilidade de eu concretizar as coisas que eu desejo. E eu sinto que essa pessoa, essa pessoa aqui, número um, de alguma forma, ela faz você ter uma clareza maior a respeito da vida. Tá? Essa pessoa aqui, de alguma forma, te ajuda a ampliar seu olhar. Entende? É o que eu sinto aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu sinto mais aqui. Essa pessoa transforma a sua perspectiva. Essa aqui, ó. Número um. O que essa pessoa, número dois, desperta em você? Sete de copas, projeções. Sete de paus, estresse. Oito de paus, viagem. Sete de espadas, política. Três de copas, celebração. O que essa pessoa desperta em você? Essa pessoa desperta em você. Questões profundas. Essa pessoa desperta em você, né? Essa pessoa desperta em você, né? A sua situação. Talvez um sentimento aí de culpa. Talvez um sentimento aí de, será que eu tô certa? Será que eu tô errada? Mas eu sinto que essa pessoa desperta em você. Questões que trazem, né? Uma verdade a respeito de si mesmo, de si mesmo. É que você não pode ver. Né? Eu sinto aqui que há um espelhamento nessa relação. Entende? Olha. Vocês, é... Vocês, quando interagem aí, né? Quando vocês interagem, você... Tudo aquilo que você vê no outro, né? Tudo aquilo que você acha ótimo no outro, você traz em você. E tudo aquilo que te irrita no outro, você traz em você. É um espelhamento aqui. Então, existe aqui uma projeção muito forte. Tá certo? Essa pessoa desperta muita química, desperta... Essa pessoa aqui, ela desperta muita alegria, né? Desperta aí também a sua consciência, né? Pra quem você de fato é. Essa pessoa desperta em você. Agora, vamos lá ver... O que você sente? O que você sente? Vai ver o nome da vassoura de novo, Jesus Cristo. Haja paciência. Um dia eu ia morar no meio do mato. O que você sente pela pessoa 1? O que você sente aqui pela pessoa 1? O que você sente aqui pela pessoa 2? Projeções. 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 Adoro. Lá vem o homem da vassoura, Jesus Cristo O que você sente Pela pessoa 1 O imperador A temperança Vou apertar a pausa Lá vem o homem da vassoura O que você sente Por essa pessoa O imperador Temperança Rei De quem? Rei de espadas e rei de ouros O que você sente por essa pessoa Você sente por essa pessoa Você sente aqui Você sente segurança com essa pessoa Você sente Você sente aqui uma estabilidade com essa pessoa Você sente que essa pessoa Como eu falei Essa pessoa desperta em você Essa segurança aí de concretizar As coisas que você deseja E você sente que tem uma conexão forte com essa pessoa Questão de outras vidas Você sente que tem uma conexão aí Além De física E quando a gente fala assim Conexão espiritual A gente quer dizer Porque todos nós temos conexão espiritual Mas às vezes a gente se conecta com as pessoas Puramente Fisicamente Pura Apenas fisicamente Entende? Essa é a escola Entende? Às vezes a gente encontra Pessoas assim E se conecta com elas Mas não tem aquela ligação Aquela forte Entende? Então assim Quando a gente fala De uma ligação espiritual A gente quer dizer Que tem essa ligação forte Essa conexão forte Entende? Que traz memórias De fato aí De outras vidas E o que você sente Pela pessoa Dois O que você sente Pela pessoa dois A pessoa dois O que você sente Pela pessoa dois Você sente completude O mundo Né? Eu vou mostrar as cartas aqui E eu vou mostrar as cartas E vou mostrar a sua projeção Com essa pessoa aqui Rainha Rainha de copas O mundo Rei De copas E princesa De paus O que você sente Por essa pessoa Você sente Por essa pessoa Completude Você sente Que essa pessoa É a pessoa ideal Pra você Né? E você sente Aí É Você sente Ele tá tudo de bom Com essa pessoa aqui Entende? Você sente Aí de fato Que é É Que é assim O par ideal E eu quero mostrar isso aqui Porque tá muito engraçado Deixa eu ver se eu consigo Fazer assim O que você O que você O que você desperta Nessa pessoa Rainha Você desperta nessa pessoa Rainha de Espadas E essa pessoa O que você sente Por essa pessoa Rainha de copas Três De copas E o mundo O dela e o seu E rei De espadas E rei de copas Né? Ou seja A projeção aqui Ó Instalada Você vê essa pessoa Como pessoa ideal Você vê essa pessoa Como pessoa ideal Essa pessoa Vê você Como pessoa ideal Entende? Então Tem sentimento aqui Tem sentimento aqui Tem sentimento aqui Tem sentimento aqui também Mas eu sinto que aqui É mais racional Né? E aqui tem mais Ligação emocional De fato Entende? E você desperta Nessa pessoa É E você sente Por essa pessoa Aqui Né? Essa sensação De completude Essa sensação De lar Né? Existe aqui Essa É Essa coisa De Gostosa É gostoso Eu gosto De ficar aqui Eu gosto Entende? É isso Quem você ama Verdadeiramente Ao que eu entendo aqui A tendência É você amar Né? A hora que você descobrir Você entender Que ama A de baixo Mas Né? E a coisa aqui Tá bem É Obscura ainda Por quê? Porque você vem É Aprendendo a lidar Com as suas emoções Né? Então pode ser que Que você esteja De fato Aí Ainda sem saber Por que você Precisa concluir Este aprendizado Olhar pra si E perceber Né? Como de fato Funciona Essa Essa troca Né? Nas relações Esse dar e receber Se você Se você Tá dando Né? Porque muitas vezes Hoje tá difícil Né? Mas a gente vai Mesmo assim É importante É importante É importante você Concluir Esse aprendizado E perceber Né? Porque muitas vezes A gente sente Que não recebe Mas a gente não percebe Que não dá Entende? Então é importante Trazer esse aprendizado Aí Dos seus sentimentos Pra você entender Como você funciona E como você age Porque Essa questão aí Do dar e receber Tá muito Relacionada A sua cura Tá certo? E você também Curar sentimentos Aqui Questões profundas Se faz muito importante Pra que você Possa de fato Entender O que você sente E expressar O que você sente De maneira Genuína Entende? Então esse aprendizado Aqui se faz importante Se desejar Um suporte Entre contato Com o meu telefone Que fica aqui Sempre no descritivo Dos vídeos Tá bom? Um beijo No seu coração Um excelente dia Se você gostou Deixa aí o seu like E o seu comentário Ele se faz muito importante Aqui pro canal E meu coraçãozinho Fica muito feliz De receber aí Um afeto De todos vocês Um beijo no coração Um excelente dia E até a próxima